Assista logo após Balcão de Anúncios, a reprise da sessão das 10. Usar shampoo e condicionador, quem precisa? Eu quero lavar meu cabelo e pronto. Com o Pet Plus, shampoo e condicionador, num único produto. Meu cabelo fica limpo, macio e bonito demais. De uma vez. Com o Pet Plus eu lavo e pronto. Novo Pet Plus, cabelo bonito de uma vez. Legítima, original, brasileira. Uma boa ideia. Só é autêntica com 51. O MAP faz uma grande festa pra você. A quinzena Santa Catarina. Tudo que Santa Catarina vende melhor. Seu cheio, sua flore e ainda produtos de cama, mesa e banho. Cristais, porcelanas e inúmeros produtos com a qualidade de Santa Catarina e preços VAP. Quinzena Santa Catarina no VAP. Oh, tá triste? Só no ano que vem. Raiban Wayfair. Assim como o sucesso. Não é uma opção. É o destino. Quinze milhãozinho. O assunto aqui é sorte. Eles ganharam o prêmio de 15 milhões na Loteria Paulista Instantânea. É, não sou bonito. Agora o Banespa vai mostrar a primeira medida que você tem. Tem que tomar pra reaquecer a sua economia. Com o seu otimismo na medida certa e a força do Banespa, você volta a crescer. Venha conferir. Banespa. A força da nossa gente. Este ano, a Secretaria da Cultura do Governo de São Paulo leva a muito mais gente o melhor da música clássica. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é agora de todo o estado. Você vai conhecer e aplaudir grandes artistas do Brasil e do exterior de 6 a 28 de julho. Participe da Sinfonia de São Paulo. Secretaria de Estado da Cultura. Governo de São Paulo. Construindo um futuro melhor. Ah, meu Deus. Jack, o estripador, está vivo de novo. Aqui em Rava Azul. O assassino cruel, volta depois de um século, à procura de novas vítimas. Então é esta noite, ele matará outra vez esta noite. O espectro de Jack, o estripador, provocando o terror na ponte de Londres. Pela primeira vez na televisão. Amanhã, 9 e meia da noite, no Cinema em Casa. Não, 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 não.